Confeitaria! A inspiração de hoje é um kit peg monte deste tema. Venha comigo conferir logo depois da vinheta. Já se inscreva e comente! Confeitaria lindo e delicado foi o tema escolhido para o 11º Mesersário da Antonella. Acompanhamos essa bebezinha desde o seu primeiro mês, cada mês com uma decoração diferente, única e exclusiva. E finalizamos os Mesersários com este tema saboroso, cheio de bolos, delícias, olha o tamanho deste pirulito. Se você chegou até aqui, ou você conhece a Antonella, ou está em busca de inspirações de decoração do tema de confeitaria. Sabia que no nosso canal existe uma playlist recheada com muitas ideias? Trabalhamos nessa festa com cilindros, peças de doces, os docinhos também são de mentira. Olha a bala, cupcakes, enfim, tudo lindo e pensado de uma forma toda especial para esse dia tão lindo. A decoração em tons de rosa com as flores em branco para dar destaque e trazer ainda mais elegância para este momento. E pirulitos, sorvetes e picolés não poderiam faltar. Espero que vocês tenham gostado, inscrevam-se, comente, fale de onde você está nos assistindo, pois é uma satisfação ter você aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo e valeu! Um grande beijo e até o próximo vídeo.